final contra o Botafogo. O campeão de Fórmula 1, sabe quem foi? Foi o britânico Nigel Mansell, famoso Nigel Mansell, da equipe Williams, né? Sendo o vice o italiano Riccardo Patrese. De 3 a 14 de junho no Rio, é, no Rio de Janeiro, tem lugar a Eco 92, a cúpula da terra, como ficou conhecida a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Dia 8 de junho de 1992, é instituído o Dia Mundial dos Oceanos. Em 19 de julho, no Vietnã, são realizadas eleições legislativas pela primeira vez na história do país. Nesse ano também iniciam-se os Jogos Olímpicos, né, de Barcelona, que duram até 9 de agosto. Gente, é muito interessante o que eu vou falar pra vocês nessa data de 92, né? No dia 14 de agosto de 1992, em Uganda, caem os fragmentos de cerca de 190 quilos, gente, de um meteorito, né? De uma tonelada numa área de 3 por 7 quilômetros. Houve o segundo caso de pessoa atingida por fragmentos, né, desse meteoro, né? Desse meteorito, né? O primeiro foi, sabe quando? Foi em 1954, gente. Na verdade, em 29 de setembro de 92, também, no Brasil, a Câmara dos Deputados aprova o pedido de impeachment e Fernando Collor de Mello é afastado do governo. Aí entra o seu vice, Itamar Franco, que assume o cargo de presidente. Tudo isso em 92. No dia 12 de agosto de 92, fez 500 anos do aniversário da chegada de Cristóvão Colombo aqui na América, gente. Você sabia disso ou não? Vamos abrir alguns filmes aqui que estavam em cartaz esse ano. A Casa da Rússia, Chaplin, que é um filmaço. Grand Canyon, Meu Primeiro Amor, Desejos, Louco Obsessão, Mistérios e Paixões, Beethoven, o Magnífico, maravilhoso. Instinto Selvagem, o carro mais vendido em 1992 foi o Gol, é, o Volkswagen Gol. Vendeu mais de 135 mil unidades, né? E a música que arrebentava nas rádios era essa aqui, ó. Formula One Blondes, maravilhosa, hein? Curtindo aqui no Oxidance. Seja bem-vindo. Linda Perry. Tchau, 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 tchau.